Olá gente, vamos jogar Grêmio 2 novamente? Mas só gente, uma coisa Eu vou jogar só com o Gwenpar Como você pode ver aqui, só estou com o Gwenpar Eu não vou colocar Grêmio Porque senão vai ser muito difícil o 2, sabe? Então vou colocar só o Gwenpar e vamos jogar, vamos ver como vai ser O velho é surdo Mas ele tem uma visão boa Então vamos lá cuidar Mas ele escuta assim Dependendo do tamanho do barulho que você fizer, ele escuta Dependendo das coisas menos barulhentas, ele não escuta Porque ele é meio surdo, sabe? Já a Grêmio É um mosquitinho para demorar e cair no chão Nem barulho faz, ela já vem É muito estranho, né? Gente, tá, comparar aqui um mosquito com um objeto Tá Ai, estou com medo já Gwenpar Você tá aí, Gwenpar? Véio Tá, tudo bem Ai gente, tá difícil? Tá, aqui onde fica Aquele negócio que eles matam Ponto perto aqui Aqui fica objetos trancados dentro Deixa eu ver se eu preciso para abrir mesmo Um pé de cabra Ah não, vou ter que pegar outra arma Não tem não Ele cabe Mano, não tem como jogar Já dá problema Véio Não tem como jogar Já dá problema Véio Tô vendo os passos dele, gente Ai que isso, gente Que susto Véio Tu tá aqui, véio Véio Tu não tá aqui, né? O véio Gente, cadê o véio que não aparece? Eu tô vendo o passo deles Olha, dá pra ouvir o passo? Dá pra ouvir Oh my gosh Velho Tem aquele negócio em cima do piano lá Ai, tô com medo A gente não tem coragem de subir aqui em cima Se eu não conseguir enxergar ele Mas... Alô, ele Oh Ficou surpreso, querido, em me ver Vão ficar parados E aquele negócio no chão Que risada maligna Que Que risada maligna ele deu Será que o véio tá aqui? Ele tá subindo as escadas Ele tá aqui Ele tá subindo as escadas Me diz que eu subiu as escadas, velho Tá, ele não tá aqui Mano, menino Mano, eu te matei, velho Não abri aqui e vai lá pra baixo Como que é teu nome, menino? Ai, o povo Ah, não, tu me matou Tá, aqui tem uma tona de cocô, né? Nojento Demais Te matei, Jasmine Te matei Matou a Nicolas Ô, Nicolas, te matei, mano Mano, aquela menina que tá jogando com a gente Te matei de novo, Nicolas Ô, velho Meu Deus Ah, não, velho Tô matando você Tá querendo escutar a música? Mãe, eu tô matando você Mano, se você for pra mim, minha pente Tá ligado? Baixa isso, Manoel Tá ligado? A gente não tem coragem de ir pra aí Pra, desse lado aí Eu também Eu também tô puxando esse capinho, né? Ai, que susto Por isso que o velho tava ali Meu Deus Tô vendo o espaço dele, gente Gente, me sinto muito Mas, sinto muito Mas eu não vou ter coragem de ir ali Não vou Oi, o velho Como assim, gente Meu Deus Agacha Vai dar pra parede, né? Mano, se vocês não tiram na parede Vocês vão perceber Que eu tiro Fica na parede Tá ligado? Ficar parado, né? Pra não ter risco de eu levar o susto, né, gente? Ok, 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 ok Mano, o cara que eu tô no soco Mano, não fui eu que te matei, Nicol Fui outro cara Vamos olhar só pro chão Vamos fazer a volta aqui Pra ter menos risco de dar de cara com ele Como que é teu nome? Ah, não Tu me matou Tá vendo o espaço dele Ele tá por aqui E que droga que é aquela ali Ah, desculpa, Nicolás Ai, se o nada, velho Ai, se o nada Misericórdia, socorro Alguém me proteja Misericórdia, Jesus amado Socorro, por amor de Deus Me proteja Glória, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Socorro Ai, meu Pai do céu Misericórdia Misericórdia Não me mata Ai, misericórdia Vai embora, velho Por amor de Deus Vai embora Vai embora, velho Vai embora Pai de olhar pra mim Vem Pai de olhar pra mim Para Vou me esconder aqui Esse aqui é um pedaço de pintura É, velho Olha que pé chique, velho E que pés estranhos, amiga É, vai embora Foi embora Foi embora Foi embora Não, não tem Não tem nada aqui Mano, não, não mata Não mata Ele é nosso amigo É nosso amigo Eu acho que ele vai ali O que é isso, mãe? Está danzando o capo Ô, Bina Como que eu estou no alívio? Olha lá o bicho Então eu ainda não sei O que o bicho está fazendo? Ah, não vi Oi, Nicolás Estava Estava Na verdade, eu ainda estou Não estava O que é que é esse que cruzou na minha frente? Ah, não Estou no alívio Estava com medo Você vai aparecer aqui Aqui é onde? Mata Não mata Não mata Sou eu Sou eu Sou eu Velho Cadê tu velho? Tem uma menina Pedindo de mim Gente, ele está por aqui Eu tenho certeza Isso que é amizade, né? Quando tu dá um soco Na sua Tipo, você dá um soco Na sua amiga Ela não te dá um soco De volta Ela quer te matar Assim Pega aqui Vai embora, velho Vai embora Ai meu pé Ai meu pé Ai meu pé Ai meu pé Mano, mas como é que tu vai ser vingadiva com as duas pessoas? Só se elas se matar Daí tu pode vingar elas Ai sim Não vai ter nenhum sentido Por que que você vê? Não está vindo Olha ali o Nicolas Vou chamar a atenção dele de todo jeito Mano, eu quase matei o Nicolas Não, velho Eu quase que matei Nicolas, estou indo aí Oi, Nicolas É, gente, não vai vim Ai, gente, mas foi isso Eu só gravei um vídeozinho bem rapidinho Porque eu estou morrendo de medo Mas foi isso Tchau, tchau